Começa agora o programa do senador, que é a voz do rondoniense em Brasília. Deixa de ti-ti-ti, deixa de blá-blá-blá, deixa o Raupe trabalhar. Nós estamos aqui na cidade de Ariquemes, onde conseguimos muitos investimentos, muitos recursos para asfaltamento de ruas e avenidas, obras na área da saúde, da educação. Eu reconheço os esforços que o senador Raupe tem feito para a manutenção do nosso município. Ariquemes, aqui tem a marca do Raupe. Volte Raupe, é o melhor senador do estado de Rondônia. Raupe é meu senador. No dia 7 de outubro, vote Raupe para o Senado 151. Volte Raupe, meu senador!